Como fazer marketing digital? Hoje eu quero falar pra você como que você pode começar dentro desse cenário no empreendedorismo digital e criar negócios online. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal e depois você me deixa um comentário pra falar se você tá começando nesse mercado ou se você já tem um pouquinho de experiência pra gente também engajar depois. Bom, a primeira coisa pra você que quer aprender a como fazer o marketing digital é você fazer uma pesquisa. Eu sempre falo sobre isso e é muito crucial. Você precisa entender o público que você tem ou o público que você quer atrair. Imagina que talvez no seu Instagram hoje, nas suas redes sociais, você tenha um público que você construiu ao longo dos anos, mas não necessariamente é o público que você quer trabalhar. E, independentemente disso, você precisa fazer uma pesquisa pra identificar o que essas pessoas gostam, o que elas leem, o que elas têm de dificuldade, o que elas têm como dores que elas gostariam de resolver com produto ou serviço, o que elas têm de sonhos. Por quê? Uma vez que você entende isso, você começa a criar conteúdos pra interagir com essas pessoas e criar uma interação que vai te ajudar na venda lá na frente. Criar conteúdos pra esse público específico é crucial pra você que quer fazer marketing digital. Por quê? O marketing digital, na verdade, esse termo, né, na verdade, ele vem pra você criar um tipo de comunicação atrativo. Anos atrás, o marketing era um marketing de interrupção, onde você estava vendo um programa e aí aparecia um comercial na tua frente. Ou seja, aquilo que você estava vendo e você gostava, aquilo foi interrompido pra você e um comercial apareceu. Hoje, com a internet, você tem tanta comunicação, tanta coisa, que o marketing mudou. É o chamado marketing de atração. Então, você precisa criar conteúdos pra fazer com que as pessoas se engajem com você. E isso, quando você faz uma constância e ir entendendo o seu público, você vai criar um elo emocional. E isso vai ajudar você também ao próximo passo, que é criar o seu produto. Criar um produto dentro do marketing digital tem muito a ver com entender claramente o seu público. Por quê? Eu falo isso bastante e vale você lembrar. Imagine o seguinte, a maioria dos empreendedores, o que eles fazem? Eles têm uma ideia e aí eles vão atrás de financiamento, eles vão atrás do produto e tal, e pegam o financiamento, criam o produto, e investem muito dinheiro e tempo naquilo. E às vezes, quando eles lançam esse produto, eles veem que o produto não vende. E eles ficam, caramba, o produto não vendeu, putz, e agora eu já investi? Só que eles não entendem que o problema não é necessariamente no produto. O problema foi que eles não entenderam claramente o que o público gostaria. Entenda uma coisa, é diferente aquilo que o público quer do que ele precisa. Talvez o seu produto seja exatamente o que ele precisa, mas não é necessariamente o que ele quer. Então você precisa criar um produto baseado principalmente no que ele quer, para atrair aquele cliente, para depois você afetar mais daquilo que ele precisa. E isso vai ajudar você a como fazer um marketing digital de forma efetiva e que de fato te gere vendas. Obviamente, depois que você criou um produto, você precisa ter as ferramentas certas. As ferramentas que você precisa dentro do marketing e tal, são basicamente um site, você pode fazer isso no Wix, você pode fazer isso no WordPress, ou você pode talvez até utilizar, por exemplo, o Shopify. Se você quer criar uma loja de produtos online, o Shopify tem alguns templates que você pode utilizar. Você vai precisar também de uma ferramenta de e-mail marketing. O que é uma ferramenta como e-mail marketing? Essa ferramenta, ela vai captar, ela vai organizar os e-mails de interessados no seu site. Sabe quando você entra em uma página e a pessoa fala assim, deixa aqui seu e-mail em troca de um e-book, ou deixa aqui seu e-mail para um orçamento. Esses e-mails, eles vão para uma base, e olha que legal, você pode mandar e-mails para todo mundo que deixou o e-mail naquela base. E você pode programar e-mails em uma ordem estratégica. Então, imagina que legal, se você tem um produto que você quer vender, para aquele interessado que deixou o e-mail, você pode mandar e-mails automatizados para realizar essa venda quase de forma automática. Então, isso é incrível e vai ajudar muito você a otimizar a sua venda. E, obviamente, uma outra ferramenta que você precisa é organizar suas redes sociais. As redes sociais, elas são mais uma ferramenta que você tem para se conectar com o seu público e vender mais. Uma vez que você estudou um público, que você criou um produto, que você tem ferramentas de e-mail marketing, uma coisa que você tem que ter muito clara é a mensuração. A maioria das pessoas, elas vão desenvolvendo coisas no marketing digital, no empreendedorismo, e ela não sabe exatamente quanto está custando de anúncio, quanto está custando por venda. Então, eu vou te falar de três métricas que você precisa ter no seu negócio de marketing digital. A primeira meta, caso você esteja realizando anúncios, é o custo por clique. Quanto que está custando por cada clique para o seu site, por exemplo, que você está tendo. E isso é importante porque na hora que você vai anunciar, você pode mandar as pessoas para o seu site, você pode mandar elas para o YouTube, e com esse número, você começa a ter uma mensuração. E essa mensuração, ela é muito importante porque com anúncios, você consegue atrair clientes que não te conheciam. Você não depende mais de pessoas te achando de forma orgânica. Então, você começa a ter uma previsibilidade do seu negócio. A segunda métrica importante que você precisa ter é o custo por lead, chamado de CPL. O que é o lead? É um e-mail. Um e-mail de algum interessado no seu produto ou serviço. Esse lead, ele é mais importante para você do que o custo por clique. Por quê? Se a pessoa deixou um e-mail, ela está mais interessada do que o normal. Ela não apenas chegou no seu site, ela está interessada. Então, esse número é crucial. Mas um dos principais do teu negócio é o custo por venda. Isso é crucial. Por quê? Se você tem um produto, vamos pensar num produto digital que você está vendendo a 500 reais e o seu custo por venda está 200 reais, você está no positivo. Você não precisa pensar tanto no budget de marketing. Você vai mandar bala em anúncio porque você está vendo que está convertendo. Então, o custo por venda, ele é crucial porque vira uma máquina. Se você tem esses dados todos, você vai ver assim, ah, está me custando um real por lead. Vamos supor que você gastou cem reais. Você tem cem leads, certo? Só que desses cem leads, se você teve duas vendas de um produto que custa 500 reais, caramba, está te custando um real por lead, a cada cem leads você tem em média duas vendas que te geraram mil reais. Isso é incrível. E nesse caso, pensando que você investiu cem reais, você teve um custo básico de 50 reais por venda. Consegue visualizar? Então, quando você tem essa métrica, o seu negócio fica muito mais previsível. Então, essas dicas vão te ajudar a como fazer o marketing digital desde o primeiro passo. Se você ter essa linearidade de pensamento desde o começo, isso vai ajudar você a como estruturar um negócio que vai tirar resultado. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, manda isso para alguém e, de novo, me escreve aqui nos comentários qual é o seu estágio no marketing digital. Você está começando? Você já tem um pouco mais de experiência? E me conta, obviamente, qual é a maior dúvida que você tem desse mercado para a gente interagir. E, olha só, se você não viu, o meu livro novo acabou de sair e eu vou deixar o link também aqui na descrição. É um livro onde eu falo muito sobre mentalidade empreendedora. E por que isso é importante? Porque para você que está começando um negócio, se você não trabalhar primeiro a sua mentalidade, na primeira dificuldade, você vai desanimar. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, ó, link aqui na descrição já está disponível para você comprar, hein?